Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Estamos chegando com mais uma edição do AgroRecord. E hoje você vai ver que o agronegócio, sempre ele, está contribuindo e muito para o mercado de trabalho. Exemplo positivo está aqui em Bauru. Empresa que produz avocado espantou a crise. Está prestes a inaugurar um novo anexo e abriu 400 novos postos de trabalho. Boas notícias também para a pecuária leiteira. Expectativa é muito positiva para esse ano de 2019. E ainda, a preocupação dos cafeicultores por causa da ferrugem. É uma praga que ataca a folhagem e prejudica a qualidade do café. E na receita da fazenda tem o quiche de alho poró. Uma delícia! Olha, a partir de agora, se aconchegue no sofá, fique à vontade. Curta muito a sua manhã de domingo com o AgroRecord. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Já estamos no ar. Matéria de capa do AgroRecord de hoje traz uma excelente notícia do ponto de vista do mercado de trabalho. 2018 em Bauru já foi muito positivo. Foram criadas 2.500 novas vagas. E 2019 começa muito bem, obrigado. Tudo por causa de uma contribuição valiosíssima do agronegócio. Vou explicar. Uma empresa aqui da cidade que produz e comercializa o avocado disse o seguinte. Crise vaza. Aliás, eles estão prestes a inaugurar um novo anexo que vai produzir, inclusive, comida mexicana. E o que é melhor? 400 novas vagas abertas. E uma excelente oportunidade para quem quer ou quem busca uma recolocação. Vamos ver. Por enquanto, o avocado ainda está chegando ao ponto. O plantio ocupa mil hectares. A safra, que vai de março a outubro, ainda nem começou. Mas o momento é muito promissor para essa empresa de Bauru. Dentro dos galpões, as máquinas que fazem a seleção do fruto estão paradas. Mas já revisadas e prontas, à espera do momento de maior agitação. O diferencial é que, ao contrário da maioria, os proprietários encararam as dificuldades dessa época conturbada do ponto de vista econômico e decidiram expandir o negócio. Uma nova unidade está em fase final de construção. Nesse lugar, serão produzidos o patê de avocado e a guacamole, iguaria típica da culinária mexicana. Expansão tem relação direta com um outro fator positivo, o aumento de postos de trabalho. Por enquanto, nenhum barulho por aqui, mas é por pouco tempo. Embora ainda há alguns dias do funcionamento, até porque a partir do mês de abril, todas essas máquinas aqui estarão funcionando a todo vapor, esse lugar exige um controle sanitário bastante rigoroso. Tanto que a gente só pode ficar aqui com essas toucas na cabeça. Do ponto de vista prático e objetivo, esse lugar aqui significa algo muito positivo para a empresa. Ou seja, eles passaram muito bem pelo período de crise, conseguiram manter os 140 postos de trabalho durante o período de entre safra. E agora, na safra, eles vão disponibilizar 400 vagas de emprego, 300 são temporárias e as outras 100 por tempo indeterminado. O Alexandre é candidato a uma das vagas de motorista. Há dois meses desempregado, ele conta que expectativa e esperança caminham juntas quando se busca uma recolocação. Como é que você acha que foi? Ah, eu acho que eu fui bem. Com certeza. A expectativa é boa? Com certeza. Sempre a vontade de estar ingressando aí numa empresa, né? A diretora de Recursos Humanos explica que a seleção tem três etapas. Entrevista, teste prático e uma palestra. É nesse momento que todas as informações sobre o funcionamento da empresa são passadas aos candidatos. Só depois as vagas são preenchidas por aqueles que se saíram melhor. Ela diz que o grande desafio de um recrutamento é buscar e encontrar características valiosas nos futuros funcionários. Empenho. Acho que assim, isso é uma coisa importante. Porque as pessoas às vezes querem uma carteira assinada e não trabalham. Aí é diferente, né? Então a gente quer pessoas que queiram realmente trabalhar, que queiram contribuir para a melhoria de si próprio e para a melhoria da empresa. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico confirma que graças às 400 vagas disponibilizadas pela empresa ligada ao agronegócio, Bauru começou 2019 com índices muito positivos. Se 2018 já havia sido bom, o ano novo veio cheio de esperança para quem deseja voltar ao mercado de trabalho. Estamos verificando uma tendência de melhora desde o início de 2018 principalmente, onde conseguimos recuperar 5 mil vagas de emprego. Das 10 mil que perdemos nos últimos 4, 5 anos, né? Então o ano de 2018 foi significativo com relação à empregabilidade em Bauru. Precisamos melhorar, é claro, mas já é um sinal de recuperação. Afinal de contas, 5 mil novos postos de trabalho, isso é bastante interessante para o município. Sonhando com uma das vagas de motorista na empresa de avocado, o Henrique chegou bem cedo no dia da seleção. Queria ser um dos primeiros da fila. A caminho do RH, passos firmes e cheios de esperança. O motorista de 27 anos conta que ficou desempregado em 2014. Para pagar as contas, bicos quebraram o galho. Casado e pai de uma menina de 5 anos, ele diz que a ajuda mais importante sempre esteve dentro de casa. A esposa, que trabalha como vendedora, segurou as pontas. Agora, a oportunidade de uma vaga definitiva pode levá-lo de volta a uma vida melhor. Você acredita mesmo que, de repente, dê para conseguir? Acredita no seu potencial? Acredito. Temos que acreditar nesses dias a dias. É uma maneira positiva de encarar, né, Henrique? Sim. Eu creio em Deus aí que a gente vai conseguir. Boas notícias, né? Aliás, uma outra notícia excelente está relacionada com a pecuária leiteira. A expectativa para este ano de 2019 é muito positiva. E tem uma relação direta, inclusive, com a produção de grãos e também com a expectativa de melhora na economia. Vamos entender por quê. A pecuária leiteira teve queda na produção nos últimos anos. Em 2014, foram produzidos no Brasil 35 bilhões de litros de leite. Em 2017, o volume caiu para 33 bilhões e meio de litros. Denis é analista econômico da Embrapa Gado de Leite e explica essa redução. O produtor brasileiro vem enfrentando um cenário de muitos desafios nesses últimos anos. Um fator que a gente poderia citar que tem influenciado isso é a questão da crise econômica que o país tem enfrentado. E isso tem contribuído porque um dos principais impulsionadores de consumo de produtos lácteos é a renda da população. Então, como a renda tem ficado restrita nesses últimos anos, isso tem comprometido um pouco a questão do consumo e isso acaba segurando possíveis aumentos de preço ao longo da cadeia. Então, o que a gente tem visto nesses últimos anos? Você teve aumentos de preços, mas esses aumentos foram muito pontuais. Então, acabava que se aumentava o preço ao consumidor, só que eles acabavam não absorvendo esse preço e rapidamente o preço voltava a cair para o produtor lá no início da cadeia. E outro fator também que contribuiu para esse cenário de desafios é a questão do custo de produção. Nesses últimos anos, com exceção de 2017, que a gente teve uma super safra de grãos no país, o custo de produção tem uma tendência de alto crescimento. Então, o produtor está com cenários de preços não tão bons, com cenários de custo alto, um consumo lá na ponta que não está puxando, fazendo com que, então, de uma forma geral, a produção leiteira no Brasil vem caindo desde 2015. O ano de 2018 foi complicado para a pecuária de leite. Apesar do preço do produto ter aumentado no mercado, o custo da produção também subiu. A boa notícia é que pesquisadores da Embrapa calculam que o ano de 2019 vai ser promissor. A expectativa que a gente tem para esse ano de 2019 é uma expectativa mais positiva, mais favorável para o setor leiteiro. Porque se a gente for comparar com 2018, o produtor começa o ano com preços do leite mais valorizados. Então, 2018 fechou com o produtor recebendo, na média, 1,34, enquanto que no começo do ano ele estava recebendo, no final de 2017, na verdade, está recebendo 1,10. Então, ele já começa com o preço mais valorizado. A expectativa para esse ano são de custos menores, principalmente pela questão da recuperação da safra de milho. Em 2018, a gente teve uma quebra na safra de milho que fez com que os preços do milho aumentassem bastante e um cenário internacional que favoreceu os aumentos também no preço de soja. Isso puxou muito o custo de produção, que aumentou em torno de 10% no ano de 2018. E agora, com essa recuperação da safra que está sendo prevista para o milho em 2019 e também para a soja com a grande produção, a expectativa é que você tenha uma redução no custo de produção. E atrelado a isso, você tem uma expectativa dentro do cenário macroeconômico de que a economia brasileira volte a crescer em um patamar maior, em 2,5%, que ainda não é muito, mas já é quase o dobro do que cresceu nos últimos anos. Você tem uma inflação controlada, uma taxa de câmbio que tem um peso muito grande para o custo de produção de leite, que deve estar mais controlado ao longo de 2019. Então, todos esses fatores devem contribuir para uma retomada desse crescimento do consumo de lácteos que acaba impulsionando toda a cadeia. O gasto com alimentação representa 60% dos custos da pecuária. Denis dá dicas aos produtores que querem ter um desempenho melhor neste ano. Um ponto muito importante que a gente vê é a questão de focar na gestão da sua atividade. Isso porque, com uma gestão mais profissional, tratando a atividade leiteira como uma atividade econômica mesmo, que tem que gerar renda para o produtor, e buscando também uma assessoria técnica qualificada para que ele possa buscar adotar tecnologias que, de fato, levem a maior eficiência do seu sistema produtivo. Porque o que a gente tem acompanhado é que a atividade leiteira, mesmo nesse cenário de desafio, se bem gerida, ela é um excelente negócio para o produtor. Ruim um domingão de manhã numa rede bacana, né? Gostoso. Mas se você está numa rede ou se você está no sofá, não importa, eu te faço um convite agora. Primeira parada do AgroRecord, já já depois do intervalo, tem as cotações da semana. E você vai ver também a preocupação dos cafeicultores por causa da ferrugem. Danada essa ferrugem. Ela ataca a folhagem e isso, por extensão, aliás, é consequência bem negativa, ela prejudica a qualidade do café. E, claro, isso gera uma preocupação para o setor. Mas tudo isso e muito mais é já já depois do intervalo, é um instante só. Transcrição e Legendas Pedro Negri